E esse é o dia das mães da humildade. Não se esqueça de deixar o seu like. Like? Lise? Ah, sei. Gente, olha que carne delícia. Olha só. Isso aqui é uma carne que eu esqueci o nome. Achei que era fraldinha, mas não sei. Acho que é outra. Acho que é paloma, não sei. Será qualquer mesmo. Eu só sei que ela estava... Ah, não sei. Sei lá o preço. Esqueci. E olha quem gosta disso. Quem gosta dessa linguiça branca com muita pimenta. Eu não tomei pimenta nenhum. O cara me enganou no açougue. Eu falei que eu queria linguiça apimentada. Olha já dando água na boa. Mostra a Safira. A Safira é doida já para querer comer a carne. Eu quero carne, eu quero carne, criançada. Eu quero carne. Eu quero comer. Feliz dia das mães para todas vocês. Lindas, maravilhosas. Gente, essas asinhas. Olha essas asinhas. Estou querendo filmar o Gabriel, mas ele está de um jeito assim. As asas. Eu estou mostrando as asas. Não riam. Olha a Safira querendo já. Olha mais, Imperador. Mostra eles. Mostra eles. Olha só, Safira. Olha a Safira em pé. Crianças. Crianças. Nós queremos churrascos. Nós queremos churrascos, criançada. Sai, Imperador, da minha frente. Diventa a pancada. Eu quero comer essa carne. Meu Deus, será que ela vai me dar um pedacinho? Me dá, me dá, me dá. Me dá, me dá. Por favor. Para, Imperador. Está feio. Viu ver a nossa churrasqueira? Nós pegamos a rua que eu mostrei. O que você está mostrando no portão? A churrasqueira. Mostra a churrasqueira de perto. Olha só a churrasqueira. Você faz. Pega uma lata, que não fui eu que peguei. Eu tenho medo dessa lata pegar fogo. Sei lá o que aconteceu. Mas assim, pega o carvão, estava molhado. Ele deu um jeito que o carvão desmolhou. Essa grade era da minha churrasqueira elétrica em búzios. Mas ela é 110 e eu não liguei ela aqui porque estão aí e explodindo. Entendeu? O papel higiênico, é por causa que tem uma necessidade. Você já corre com o papel higiênico. O Imperador pegou o filme, Imperador. Filme, Imperador! O Imperador pegou o papel higiênico. Tem que pegar o papel higiênico dele. A sua filha agora vai pegar. Calma, calma, calma. Filma ele, filma ele. Cuidado. Olha aqui, gente. Deixa eu coisar porque é difícil. Olha aqui. A churrasqueira elétrica, não. Os pedaços da churrasqueira elétrica. O Imperador pode comer o papel higiênico, Imperador. Isso é a vida da família normal. O cachorro lá comendo papel higiênico. Depois, por que a gente vai limpar as partes íntimas sem papel mais? O papel está caro. Aí, a churrasqueira. Ele pegou o óleo. O martelo ali que eu não sei para o que é esse martelo. Para o que é esse martelo? Está batendo em quem? Cuidado. Tudo está processando. Está processando tudo. Cuidado com os processos. Mostrar até o martelo. Podem pensar coisas. Meu Deus. Safira, a gente está tão nervosa. Gente, a gente vai fazer o churrasco. Olha que delícia, olha. Olha que delícia. Safira só está pensando. Estou com medo de Safira derrubar essa churrasqueira com tudo. Safira está tão descu... Safira. Safira. Você composta, Safira. Safira quer falar. Safira quer falar. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Então, pedaço essa carne. Eu não sou mãe ainda. Mas eu quero dizer para todas as mães que vocês são lindas. Filhos, mãe ainda são mães. Mãe ainda são mães. Porque estão rodando uma lapina em vocês. Já viram Safira falar. Olha só, gente. Parece que alguém me chamou. Misericórdia. Vamos trancar o portão. Esconder essas carnes. Porque senão algum vizinho já está sentindo o cheiro e vai querer comer nossa salsalharne. Se bater alguém no portão, não vão atender. Não vão atender. Porque parece que já estão batendo no portão aí. Entendeu? Já devem ter visto o outro vídeo que eu vou fazer churrasco. Para com isso. Compre as suas carnes. Vocês próximos vão comer as minhas carnes, não. Mas não vão mesmo. A gente vai ter que cortar. Olha que delícia. Olha que delícia, Safira. Mostra a cara de Safira. Isso aqui, gente, é uma vida real. Entendeu? Isso aqui é a minha vida real. Viva. Seja feliz do maneira que você pode. Pare de querer ser o que você não é. Mostrar uma vidinha toda perfeita. Isso aqui que é vida normal. De todo o dia a dia. O imperador que pegou papel enchente, que rasgou. Safira gritando. O Gabriel ali deitado na rede com o pé grande. Eu vim no pé grande esse menino meio opiça. Ele corte. Fiquei até pensando o resto das coisas. Assim, sei lá. Gente, depois que nós voltamos com mais novidades, no dia de hoje, Fortex, eu sou mãe. Essas cebolas, que delícia essa carne. Será que vai dar pra todo mundo? Sei não, viu? Melhor eu fazer outras coisas. Se inscreve no meu canal para receber as notificações. Beijo. Feliz Dia das Mães.